Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo. Quero mostrar para você, através desse vídeo, que através de um produto só, é possível você obter uma boa renda por mês. É isso mesmo. Um produto só. Estou aqui com amaciante para roupas, estou aqui com desinfetante de bambu e estou também aqui com água sanitária. São 120 formulações do que nós ensinamos no nosso treinamento, no nosso método fácil de como ganhar dinheiro com esses produtos. Mas se eu mostrar para você que com um único produto só aqui, é possível você obter um bom salário por mês. Olha, vamos dizer que você bateu de porta em porta, você fazendo a venda direta, amaciante para roupas, ninguém fica sem em casa, não é verdade? Desinfetante, ninguém fica sem em casa. Água sanitária, ninguém fica sem em casa. Vamos dizer que você bateu de porta em porta, vendendo simplesmente o amaciante para roupa. Você bateu aí em 100 casas, 200 casas, você conseguiu vender só 50 desses, tá? 50 durante um dia. Vamos fazer a conta aqui para você entender o quanto esse segmento é um gigante de oportunidade de renda. Você conseguiu vender 50 durante o dia todo, aí você bateu e conseguiu vender 50. Nós vendemos ele por 20 reais, tá? 20 reais vezes 20. Você consegue vender mil reais durante um dia. Ah, mas nem tudo é lucro, nem tudo é despesa, nem tudo é lucro. Aqui também tem despesa. Vamos colocar aqui o vasilhame, vamos colocar aqui a matéria-prima, então vamos colocar 50% de despesa, certo? 50% é despesa. Sobra 500 reais livre para você durante um dia. Estaria bom para você uma diária assim? Estaria bom? Quer ver como é que fica melhor ainda? Vamos dizer que você faça aí durante 20 dias no mês. Nos outros dias você faz outra coisa. 20 dias no mês. Então vamos lá. 20 dias no mês você fazendo isso. Dá um salário de 10 mil livre já da despesa. Estaria bom para você um salário assim? É isso que nós da Casa do Sabão estamos ensinando nossos alunos. É isso que eu com toda a minha equipe preparamos um treinamento, um método, um passo a passo, disponibilizando para você os videoaulas, disponibilizando para você listas de fornecedores, disponibilizando para você o nosso suporte via WhatsApp, para você também criar uma fonte de renda ainda este ano. Nós estamos no mês de novembro. Daqui a pouquinho estamos chegando aí o Natal novamente, 2023. Estamos aqui em novembro de 2023. Quem ainda este ano você começar a ganhar dinheiro com esse produto? Então aproveita essa promoção. O nosso custo completo, 3 em 1, está com 55% de desconto. É isso mesmo. 55% de desconto. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, aqui embaixo tem o link com essa oferta, com essa promoção com 55%. Está assistindo o Instagram? Está lá em cima na Bill. Mas vai depressa, sabe por quê? Hoje é 20, amanhã é 21, às 0h, encerra essa promoção. É o último dia da promoção, é no dia 21. Hoje é 20. Essa promoção que era válida por 7 dias, ela começou no dia 15. Então dia 21 agora, que é amanhã, às 0h, encerra essa nossa promoção. Veja isso aí que resultado de alunos. Se eles estão conseguindo fazer esse produto, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Epa, foi isso aqui. Já colei os adesivos. Éba doce. Esse aqui eu ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já está aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, é um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinha aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico para qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base para shampoo. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Professor Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto para comentarizar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido a casa do sabão que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base para sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa bem firme. Ficou boa bem firme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí